Hi everyone! How are you doing? Fine? Pessoal, eu sou a professora Magali, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Arte Chapaulista e eu vim aqui hoje para conversarmos sobre a quinta atividade do oitavo ano. Pessoal, nesta atividade nós vamos relembrar alguns tópicos já vistos. Um desses tópicos são os números ordinais, the ordinal numbers, ok? Os números ordinais são aqueles números que indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e etc. E eles baseiam-se nos números cardinais, são aqueles números que indicam quantidade, ok? Muito bem, os três primeiros números ordinais, eles são um pouco diferentes dos números cardinais. Eles, o primeiro número, o primeiro, ele se escreve first e abrevia um st, que é o st das duas últimas letras da palavrinha first. O segundo é second, certo? E ele abrevia-se 2nd, que são as duas últimas letras da palavra second. O terceiro, também, third, que se abrevia 3rd, que são as duas últimas letras da palavra third, ok? Os demais números ordinais, pessoal, eles são formados a partir do número cardinal mais o acréscimo do th. De 4 em diante, é assim que nós vamos fazer um número, transformar o número de cardinal para ordinal. Ou seja, nós vamos acrescentar ao número cardinal a terminação th, o sufixo th. Então, por exemplo, for, fourth, th, five, fiftieth, th, seven, six, sixtieth, seven, seventh, eight, eighth, nine, ninth, ten, tenth. Eleven, eleven, twelfth, 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 e assim sucessivamente, ok, pessoal? Só que nós vamos ter que entender que alguns números, eles sofrem uma pequena alteração antes de receber o th. Vejam, por exemplo, vocês, o número nine, que ele perde o e antes de acrescentar o th. O five, que troca o v por f antes de receber o th. Então, alguns números, eles recebem, eles sofrem algumas alterações ortográficas antes de receber o th, ok? E quando o número for, por exemplo, 20, que termina em y, twenty, né? Vinte, em inglês, é twenty. Quando o número terminar em y, ele perde o y, recebe um ie e depois recebe o th. Por exemplo, twenty, fica twentieth, certo? E o vinte e um, que é o vigésimo primeiro, é o vinte e um, né? No só forma ordinal vigésimo primeiro, fica twenty first, vinte e dois, twenty second, e assim por diante. Trinta e dois, thirty first, trinta e dois, thirty second, trinta e um, thirty first, e assim por diante. Então, assim é que nós fazemos os números ordinais. Uma coisa também interessante é a abreviação. Em português, nós abreviamos o número ordinal com um tracinho ou um ponto e um zerinho, né? Em inglês, não. Você usa a abreviação, é o número, mais a sua, a terminação da palavrinha. First é um ST, second é dois ND, third é três RT e os demais é o número cardinal mais a terminação TH. É assim que se abrevia, ok, pessoal? Então, os números ordinais, numa revisão que nós estamos fazendo hoje, é isso que temos para falar, ok? Muito bem. Uma outra revisão de um outro conteúdo dessa atividade são os Months of the Year, os meses do ano. E aqui temos uma perguntinha, what are the Months of the Year? Quais são os meses do ano? E aqui nós temos January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December, ok? São esses the Months of the Year, são esses os meses do ano, ok? Um outro tópico a ser revisado nessa atividade são os Means of Transportation, alguns meios de transporte. Aí nós teremos Airplane, avião, bicycle, bicicleta, boat, que é o bote, bus, um ônibus, car, carro, jet, é um jato, jeep, é um jeep, helicopter, é um helicóptero, train, é o trem, ship, um navio, submarine, um submarino, truck, caminhão e van, um furgão. Vamos à atividade então? Vamos ver. Muito bem pessoal, o número 1 da atividade, da quinta atividade, do oitavo ano, você tinha que ligar os números ordinais à sua abreviação, tá? Eu falei pra vocês que o 2ND é o second, o 4TH é o quarto, então vamos lá. 4TH, nós vamos para o 4TH, 5TH, 50th, aqui, 3RD, third, 10TH, 10TH, 1ST, first, 7TH, 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 onde está o 7? Aqui, 9TH, 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 8TH e o 6TH, é o 60th, ok? Nesse caso, as palavrinhas aqui, nós temos os nomes dos Mintz with Transportation que nós temos que encontrar. Então, aqui nós encontramos o trem, certo? Aqui está o boat, aqui está o bus, aqui está o submarine, aqui nós temos o jet, aqui nós temos a bicycle, aqui nós temos o truck, certo? Olha aqui. Aqui nós temos o helicopter, olha aqui o helicopter, teremos também aqui o jeep, certo? E aqui nós teremos o airplane, certo pessoal? Então, aqui nesse joguinho bem divertido, nós temos uma revisão dos means of transportation, dos meios de transporte. Airplane, que é o avião, van, que é o furgão, truck, que é o caminhão, submarine, que é o submarino, ship, navio, train, trem, helicopter, helicóptero, o jeep, que é o nosso jeep, jet, que é o jato, car, carro, bus, ônibus e bolsa. Boat, bote e bicycle, a bicicleta, ok? E aqui nós temos, pedimos para você, complete aqui as palavrinhas que formam os months of the years, os meses do ano. Muito bem, são essas as revisões que fizemos nessa atividade número 100. Muito bem, é se você quiser, vocês têm uma atividade complementar na apostila número 2 universitário, páginas 22 exercício 1 e 2, página 24 exercício 1 e na página 23 também, ok? Vocês podem fazer esse exercício de atividade complementar. No mais, bye bye, see you!